Vejava, vou 23 e 47. Outra joia? Porque joia é um presente que a gente dá pra mulher. Pra namorada. Vai lá, fica de plantão. Vê se meu pai chega pra almoçar e a burra da mãe dela sai. Mas depressa, tá? Tá na hora. Ele chegou. Juízo. Alex, Alex, calma que ela nem pegou ele pra hora ainda. Não vi a hora dela fechar aquela porta. Oi, Gino. Ele não saiu, né? Tá a tarde toda lá. Sabia. Tá, eu tô indo com ela pra ir, tá? Netinha. Sou eu. Minha mãe. Podržana od Sigma, italianski zlate nakid.